E chegamos na prefeitura, com prefeitura fechada, meio expediente atendendo, oito folhas de pagamento, décimos terceiros e fornecedores, porque o orçamento previsto para 96 era de 34 milhões. E o orçamento realizado era, não o inverso, o orçamento previsto era 26 milhões e o realizado, quer dizer, contas a pagar, era 34. Mas nós estamos falando de um município que não é que tem um bi de orçamento anual, que hoje eu noto é isso, não é? Exatamente, um bilhão. Um bi. Nós estamos falando de um município que o orçamento anual era inferior aos 34, era 26, por isso que eu confundo os números. Então, nós tínhamos uma dívida superior a um ano de folha, de orçamento. Mas Toledo é diferenciado, nossa cidade é diferente. Nós chamamos todos esses prestadores de serviço, sentamos na prefeitura, na sala de reuniões, e pedimos um tempo. Eles nos deram esse tempo. Nós chamamos os servidores e conversamos. Quem criou, Eliseu, como ferramenta de chegar mais próximo do servidor, os 50% do 13º em julho, somos nós. Por quê? Porque o servidor, ele queria um vale, então. O servidor queria algum recurso para ele voltar para a sala de aula, para ele voltar. Muita gente com depressão, muita gente com problema pessoal em casa, aí o que vamos fazer? Não, vamos adiantar 50% do 13º para dar uma aliviada. E permaneceu e permanece até hoje, e hoje é exemplo. Esse 50% do 13º é exemplo no Paraná e no Brasil afora. Muitas cidades assim já o fazem. Mas foi ferramenta que nós criamos para repassar um recurso financeiro aos servidores como forma de antecipar. Porque o salário já era de direito. E chegamos no meio de outubro daquele ano com todos os salários quitados. Aí fomos abrir gavetas. Vamos abrir gavetas. Quando abrimos gavetas, o acúmulo de progressão, certificação, estava todo inserido dentro do processo. E junto com isso, eu vejo uma questão de uma lei federal que dizia o magistério não pode ser mais instrumento para a contratação de servidores na área de educação. Servidores a partir de 2002 precisam necessariamente ter um curso superior. Nós tivemos que requalificar e qualificar todos os servidores que dispuseram a fazer essa formação. Os que estavam mais próximos de uma aposentadoria, nem todos fizeram esta opção. Porque daí se discutiu o plano de cargos e salários e se criou as tabelas, aquelas que já existiam com o magistério, no caso da educação, e se criou a tabela nova, que seriam para os novos concursos ou para aqueles que viessem a ser qualificados de outra forma. Então, Eliseu, a caminhada foi uma caminhada muito forte ao lado do sindicato, ao lado dos servidores, pessoas importantes que estiveram na administração fazendo parte do quadro de funcionários que discutiram, que acompanharam, que fizeram, e que para a época as decisões daquelas tomadas eram as possíveis e as necessárias. Então, Eliseu, foi uma luta muito grande, foi uma caminhada muito forte, mas com a perspectiva, com a certeza das necessidades e dos caminhos que nós tínhamos que seguir. Nós precisávamos gerar emprego e renda, nós precisávamos equacionar as questões das pessoas que estavam à margem do mercado de trabalho, nós precisávamos, e daí estavam chegando os primeiros níveis de informação, os computadores da caixa grande, só com duplo drive e sem memória, muitos deles, aí nós começamos a montar os laboratórios de informática nas escolas e começamos, aos poucos, qualificar e requalificar. E você falava da Funet? Eu tenho um sentimento, assim, até de uma certa... Às vezes me passa uma certa tristeza, porque as pessoas não lembram. Mas lá na Funet, onde funciona a Secretaria de Educação, parece que é a Secretaria de Educação, é um prédio PROEP. O PROEP é um programa de escolas profissionalizantes. E o Walter Campagnolo me lembrava, essa semana, o Walter Campagnolo, um cidadão que esteve fora de Toledo e retornou, que nós trabalhamos juntos, nós viajamos para Brasília juntos, eu e ele, porque ele era da Funet, presidente da Funet na época, e fomos lá discutir para trazer essa escola profissionalizante. E foi uma escola que foi conceituada a 60 cursos técnicos profissionalizantes, desde o garçom até auxiliar de enfermagem, enfermeiro e tudo mais. E essa escola, ela não veio, nós deixamos, ela não veio a funcionar. E ela está ali, disponível, um prédio para se instalar com uma estrutura de cursos profissionalizantes. Vi essa aí, o anúncio aí de que vamos voltar a ter usina do conhecimento. A usina do conhecimento nasceu, a usina do conhecimento. Era um programa do governo Jaime Lerner, e veio com computadores, veio com estrutura para fazer isso. Então, ela já nasceu, a usina do conhecimento. Ao invés de um bar, na Ilha do Lago, a usina do conhecimento. O bar foi proposto pelo atual secretário de Indústria e Comércio Toledo, para colocar um bar café. É boa ideia. A história, a história, ela é uma história que vem de uma recuperação, aliada a todo o processo construtivo, e a unidade da sociedade. e a unidade da sociedade.